Consoante o fuso horário Bem-vindos a mais um webinar da APFM Em casa, onde é mais seguro Embora muitos de vós já estejam nos escritórios e nos espaços E portanto espero que estejam seguros E a cumprir todos os protocolos de segurança Não só nos espaços, mas também na deslocação para os espaços E portanto que tudo corra bem E que toda a gente se mantenha com saúde É esse ao fim e ao cabo Aliás o nosso modo como Facility Managers É pessoas saudáveis e espaços saudáveis Portanto mantenham-se protegidos Ora neste webinar de hoje vamos falar exatamente Vamos focar exatamente esta temática do regresso E para isso muito agradecemos ao Tiago Que está aqui connosco Também ao Fernando Sabino Que é o Diretor Executivo da APFS E que portanto também vai estar aqui Para nos dar algumas palavras Esta visão da ISS Bastante interessante Na medida em que não fala só do regresso ao espaço Fala também do regresso ao espaço seguro e eficaz Mas também como no espaço nós podemos ser eficientes e produtivos Portanto porque isso é importante Não vale a pena estar a mandar as pessoas de volta aos espaços Se realmente não houver as condições para que elas sejam produtivas e eficientes Porque se elas também não puderem colaborar e se não se sentirem seguras Elas não vão ser eficientes Então mais vale tê-las em casa Se elas podem estar em casa Os colaboradores que são essenciais que regressam aos espaços Tem que haver então esta preocupação Para que eles estejam protegidos Sintam-se protegidos A percepção de segurança é fundamental E portanto vamos ser produtivos com as novas regras Vamos nos adaptar a elas e trabalhar com elas o melhor possível Eventualmente até descobrir algumas coisas novas O que podemos fazer e que são interessantes Podemos tê-las descoberto sem uma pandemia Mas estas dificuldades aguçam o engenho humano E portanto vamos tentar aproveitar pelo melhor Por falar em dificuldades O Fernando Sabino que tem tido sempre uma boa ligação Nas sessões de teste que fizemos no webinar Agora que estamos no webinar live Já saiu duas vezes E não está aqui Portanto assim que ele entre Depois damos a oportunidade de ele falar Mas no final do webinar E portanto neste caso vamos começar com o Tiago Não sei antes vos relembrar Para a maior parte de vós Que tenham o chat aqui em baixo No canto inferior direito Para colocarem as vossas questões Se tiverem algum problema Com o áudio ou o vídeo Normalmente reiniciar o browser Fechá-lo e voltar a abrir o browser Ou carregar-se um refresh Costuma funcionar em 99% dos casos E portanto espero que Se algum de vós tiver esse problema Que isso seja o suficiente para resolver Quem por algum motivo tiver uma chamada Tiver que ir fazer qualquer coisa de urgente E tenha que interromper a sua presença aqui Fiquem descansados que vão receber No final vão receber o link para o vídeo E também o Tiago vai fazer a gentileza De partilhar a apresentação Tanto o Tiago como o Fernando Sabino E portanto vão ter Vão ter todos os materiais À vossa descrição E depois Sabem onde nos encontrar No geral Arroba a pfm.com Ou através do LinkedIn E portanto questões que tenham E que não consigam ver respondidas Aqui na nossa parte de Q&A Obviamente Terão a oportunidade De discuti-las connosco mais tarde Bem Não vou Não vou estar aqui a fazer mais tempo São já Passam já quatro minutos E portanto vamos dar Vamos dar início E mais uma vez Muito obrigado Tiago Por estar A partilhar este tempo connosco Nesta altura O tempo é algo Que nós não temos de sobra Sempre muitas solicitações E muitos novos procedimentos E situações para resolver Portanto Tiago Agradecemos-te imenso E passo E passo para ti Para a minha partilha Para dar o controle Dar o controle ao Tiago Miguel Eu vou Conforme tínhamos combinado Eu vou partilhar O meu ambiente de trabalho Para poder Já estou a partilhar O meu ambiente de trabalho Exatamente Ok Muito bem Eu não estou Por estar a partilhar O meu ambiente de trabalho Não estou a ver as questões Miguel Peço depois a tua ajuda Não te preocupes É por isso que eu estou aqui Isso mesmo Não queria começar Sem antes Partilhar algum nervosismo Por ser a primeira vez Que estou a partilhar conteúdos Com uma audiência Que não a estou a ver E não a estou a sentir Sinal dos tempos Temos todos que nos habituar a isto Mas Dito isto Expressem as vossas emoções Pelo chat Perguntem o que entenderem Tentarei estar à altura Três notas prévias Antes de entrarmos No nosso conteúdo Primeiro agradecimento À APFS Não só Ao APFM Perdão Não só pelo convite Que naturalmente Muito nos honra Mas acima de tudo Pela dinâmica Que está a imprimir No setor Acho que este é um modelo Certamente replicável Portanto Miguel Muito obrigado Muitos parabéns Miguel Em nome da APFM Obrigado à APFS Por estar presente E em concreto Ao doutor Fernando Sabino Não sei se ele já se juntou Ou não Mas Ao doutor Fernando Sabino Pessoa Muito relevante Neste Neste setor E que me permitiu Acompanhá-lo agora Neste Neste painel Uma última nota De enquadramento Da ISS Diversas organizações No mundo Apoiam Apoiam A luta Contra 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 o Covid Enfim Uns doando Equipamentos Outros Apoiando A construção De máscaras Outros Doando A instituições Apoiando A sociedade civil A ISS Contribui Para esta luta Partilhando o seu conhecimento Humildemente Partilhando o seu conhecimento Reunimos A experiência De uma equipa Relativamente grande No mundo Processámo-la E é esse conhecimento Que está A partir deste momento Desde sempre Mas reforçado agora Ao dispor De todos E caso necessitem Desinteressadamente Contactem-nos Estamos cá Para ajudar O grande objetivo Desta partilha Hoje Não é Inventar a roda Todos temos planos De Voltar À nova normalidade Já desenhados Já implementados Ou em implementação O nosso grande objetivo É partilhar A nossa visão No sentido De enriquecer Todo Todo o trabalho Que já está feito Dito isto Temos O mundo mudou De facto Este inimigo Mudou um bocadinho A nossa realidade Mudou as nossas rotinas E quando fomos Confrontados Com esta situação Decidimos Arrumá-la Em três vasos Vasos naturalmente Comunicantes Porque uns falam Com os outros Mas Perceber Quais são os desafios Que nos apresentam A nós E aos nossos clientes Ao nível das pessoas Da organização Propriamente dita Processos Procedimentos E dos espaços Ao nível das pessoas O que é que percebemos? Incerteza Sobre a nova Sobre a nova Normalidade Expectativas Como é que eu vou trabalhar Novos padrões De comportamento Nós somos muito De tocar Somos muito De abraçar Isto muda O tema Do distanciamento Social O tema Da etiqueta Respiratória Enfim Há um conjunto De desafios Que nos são oferecidos A nós Enquanto pessoas A questão do teletrabalho É engraçado Ver que Segundo dados Do Eurostat E não obstante Estarmos a falar Do teletrabalho Já há algum tempo Como forma De agilizar Ou alinhar Com as necessidades Das novas gerações Apenas 5% Das pessoas Trabalhavam em teletrabalho No ano 2019 Hoje em dia Muito próximo Dos 100% Portanto Há algumas alterações Relevantes Até demográficas Ao nível das pessoas Ao nível da organização Naturalmente Novas alterações Legislativas E da regulamentação Veja-se a hotelaria Restauração O próprio retalho Há adaptação A processos internos Muitas vezes Principalmente Em multinacionais Há leis Transversais Há organização Que são aplicadas Em geografias Diferentes Temos que Temos que estar Preparados para isso O tema da aceleração Da transformação digital Acho que é o É o tema Do momento Quantos destes temas Andaram Andaram a ser Atrasados Ao longo dos últimos anos E neste momento Passaram a ser O Talvez a agenda O ponto principal Da agenda O aumento Da comunicação A quantidade De dados Eu não tenho ainda Informação sobre isso Mas a quantidade De dados Que circulam Hoje em dia Deve ser Extraordinária O que significa Que o desafio Para todo o setor Das telecomunicações E das novas tecnologias Também é ao nível Da continuidade Do negócio E tudo isto Do impacto económico Temos aviões parados Temos hotéis fechados Temos a pequena Economia fechada Temos a economia A arrancar Portanto as organizações Também Também elas Confrontadas Com novos objetivos E os espaços Temos vindo a falar Aqui Excelente exemplo Da Hans Na semana passada Redesenho dos espaços Novas necessidades Distâncias sociais Tempo dos elevadores Dos equipamentos O trabalhar em casa Enfim A nota é Novos desafios E nós organizámos Em três blocos Pessoas Organizações Pessoas Organizações E espaços Dito isto Eu diria que De repente Nós Facility managers Ou Nós A atividade Facility managers Mantivemos-nos no centro Do furacão Estamos no olho Do furacão Porque A organização Olha para nós De repente Somos Muitíssimo relevantes E diria mais Para profissionais Do setor Nós estamos em cima Do cavalo Temos que montar O cavalo E ter clara noção Que o nosso papel Nas organizações É um papel Com repercussões A médio e longo prazo Também Óbvio que no imediato Vamos abordar isto Um bocadinho melhor Mas também no médio E longo prazo Queridos colegas É agora Este é um momento Fundamental Estamos no olho Do furacão Porquê que dizemos isto? Estamos no olho Do furacão No bom sentido Por um lado Normas e protocolos É a nós Que nos pedem A atualização técnica De todos os procedimentos Os procedimentos de limpeza Os procedimentos de manutenção Somos nós Que somos o guardião Dessa informação Mas somos nós também E porque muito disto Passa por mudar comportamentos Passa por Passar mais informação Às pessoas Formação A comunicação É também um vetor Que nós temos que dominar Muito bem E aqui É mais um outro desafio O tema tecnológico Vamos falar um bocadinho Mais à frente Nós vamos detalhar Tudo isto um bocadinho mais Mas o tema da tecnologia Muito relevante Na antecipação Na antecipação de problemas Na antecipação de questões E no pensar o futuro E naturalmente O tema dos custos Perdão Na medida em que A economia está a sangrar A atualização dos processos À nova realidade Provavelmente Vai requerer Mais recursos Recursos esses mais caros E nós vamos ter que encontrar Uma forma De equilibrar Toda esta equação Porque do lado do negócio Estamos a sangrar E precisamos de ajudar Dito isto E como denominador De todas estas coisas Nós Para além de sermos O condutor Do edifício Da técnica E tudo mais Somos O grande Gestor Da mudança Dentro das nossas Organizações Nós vamos estar Envolvidos Em todos os processos De mudança E temos que estar Muito bem capacitados Relativamente a isto Ora bem Para abordarmos isto Para Enfim Para abordarmos Estes temas Naturalmente Que Naturalmente Que Temos que definir Estratégias E no nosso caso A estratégia Da ISS É claramente Conseguir dar resposta Aos desafios Dos clientes No curto prazo Mas também Acompanhá-los Nas decisões Futuras E nas transformações Futuras Assentamos esta Nossa estratégia Para nós Existem quatro Fatores críticos De sucesso Que têm que estar Sempre dentro Dos nossos projetos Primeiro Metodologia A forma como Abordamos o negócio Estabelecer novos Paradigmas Novos processos Novos protocolos Novas rotinas Novas tecnologias Tudo o que nos Permita adaptar Esta nova necessidade Por outro lado Um outro fator Que nos nossos processos Ou nos nossos projetos É crítico É todo o tema Da comunicação E formação Recapacitar as pessoas Ou capacitar as pessoas Para esta nova realidade E comunicar isto A todos os utilizadores Do edifício Terceiro fator Crítico De sucesso Depois de planearmos Nós vamos ter que implementar E implementar É invariável Que obriga A ter capacidade De gestão E por fim Para que tudo Corra bem E às vezes O nosso discurso Está relativamente Inquinado Pelo facto De sermos Fornecedores Portanto Quando digo Temos que ajudar Na otimização Dos custos Vejo Indo um bocadinho Desculpem Indo um bocadinho Mais fundo E porque projetos Estamos a falar De projetos Estamos a falar Dos procedimentos Ou dos processos Normais Na gestão De projetos Partimos Os nossos projetos Sempre Em três grandes áreas Prepare to work Return to work Get better at work Portanto E são estas três fases Que encaramos Detalhando um bocadinho mais O que é que para nós É este primeiro nível De prepare to work Basicamente é Todo o trabalho De preparação Da chegada das pessoas Basicamente Todo o processo De reabertura Dos espaços Toda a identificação Dos stakeholders Quem temos que envolver Quem temos Quem temos que envolver O que é que temos Que fazer Quem E como é que O vamos fazer E quando é que O vamos fazer O novo condicionamento Das instalações Adaptações No fim desta apresentação Depois partilhamos Um vídeo Onde aterramos Um bocadinho mais Toda esta realidade Mas Para nós É fundamental Toda esta fase De conceber Prever E aplicar Preparar um espaço Para um regresso seguro Das pessoas Pessoas Trabalhadores Pessoas Clientes Passado isto Dia 1 de junho Talvez Chegamos ao tema Do return to E aqui É a recepção Das pessoas À nova realidade Naturalmente Vão haver ajustes Naturalmente Se calhar Não pensámos em tudo Se calhar A pessoa Tem expectativas Diferentes Há adaptações Adaptações Do serviço Dos espaços Temas de Consciencialização Dos novos comportamentos Recordo Que em termos De sociedade Nós também Estamos a entrar Numa fase Muito difícil Ou perigosa Se quiserem Estamos a baixar A barreira Da proteção E isto pode Andar para trás Portanto Este retorno Ao trabalho Para nós Para além De um bom ajuste Da expectativa Do utilizador Do edifício Ao serviço De prestado Tem também Um cariz De proteger A sociedade E naturalmente Uma terceira fase Já depois De estar estabilizado Como é que vamos Melhorar isto E aqui o tema Do melhorar Claramente Tecnologia Vamos falar um bocadinho Sobre isso Já me passa Mas claramente Olhar ao futuro Melhorar Ciclos de melhoria Contínua Fortemente Já agora Aproveitando o balanço Fortemente Centrados em tecnologia Continuando a avançar Uma nota prévia E não Não querendo ser Muito Intrusivo A ISS Presta um Conjunto Vasto De serviços Entrega estes serviços Em single service O cliente que só quer limpeza Ou que só quer manutenção Ou que só quer Serviços de suporte O cliente que quer Mais do que um serviço Mas que não os quer ligados O cliente que contrata Serviços de limpeza E manutenção Em single E em multi service E por último A integração de serviços Este é o modelo Onde nos sentimos Mais confortáveis E daqui para a frente Vou falar sempre Mais virado Para este modelo Não esquecendo Que isto também É aplicável No single service No serviço individual Mas Basicamente Nós Preparámos-nos Em conjunto Com os nossos Centros de excelência Preparámos-nos Nas diferentes áreas De serviço Para aplicar Processos E protocolos E ferramentas De comunicação Para cada linha De serviço Isto é Ao nível do Do FM Propriamente dito Temas de coordenação Das atividades Como é que Como é que o edifício Vai evoluir Novas regras Comunicação Como é que vamos proteger Ao nível da limpeza Definição de protocolos Preparação das aberturas Adaptação Do reforço De serviço Temos maiores necessidades Neste momento Alteraram as rotinas Tem que se falar Com o cliente Tem que se explicar Ao cliente O que é que temos Que fazer Que novas rotinas Têm que ser feitas Qual é Qual é esse impacto Tema da formação Outros materiais Máscaras Gel Luvas Enfim Uma série de outras coisas Ao nível da manutenção Também Há um Vimos Desenvolvemos Um conjunto de protocolos Muito interessantes Relativos Não só Ao rearranque Dos Dos sistemas Não é Os sistemas estiveram parados Em princípio Não é chegar e ligar Tem que haver uma preparação Do arranque Mas também Toda a condução futura Tendo em consideração Um conjunto De outras Um conjunto De outras especificidades Coisas simples Ao nível do suporte Service Como por exemplo A recepção Do edifício E o correio São desafios São desafios Relevantes Garantir que Garantir que A encomenda Que chega Que chega para mim Não me chega contaminada Enfim Temas Adequações Do Adequações Dos refeitórios Adequações Das cantinas Do próprio Coffee Corner Adequações de segurança Portanto O resumo disto é Antes de Baixarmos ao terreno Em conjunto Com os nossos Centros de excelência Desenvolvemos protocolos Em conjunto Com os nossos Centros de excelência E todo o conhecimento Que fomos juntando No mundo Desenvolvemos protocolos Que nos ajudam Área a área A garantir Segurança No novo processo Sendo que Nesta A nossa abordagem Ao cliente Não é tanto Por linha de serviço Não é O O Serviço da limpeza O serviço Da manutenção O serviço Do catering Nós Identificámos Nove Dez Touch points Nós chamamos-lhe Touch points Mas são momentos De verdade Basicamente São Os pontos Críticos Do cliente Ou do Utilizador Do edifício Isto Independentemente De estarmos Ou não Numa geração Covid Ou numa Época Covid Nós Organizámos A nossa operação No sentido De garantir Standards Pelos diferentes Momentos O momento De vir de casa Até ao trabalho De deslocação O entrar no edifício O estar no edifício Bebidas quentes Enfim Depois partilharemos Esta apresentação Mas estes são O fazer ginástica No edifício E Esta foi a forma Que nós encontramos De pôr o cliente Ou o utilizador No centro da equação Um exemplo fácil O chegar ao edifício O chegar ao edifício Prende-se com Serviços de jardinagem O jardim tem que estar bem Tem que estar bem arranjado Prende-se com Serviços de Gestão de espaço Os lugares de estacionamento Do carro Eventualmente Lugares de estacionamento Para a bicicleta Manutenção das bicicletas Prende-se com Limpeza A limpeza toda Da parte de fora Do edifício Das garagens Prende-se com Manutenção E iluminação Dos olos Dos elevadores Portanto nós fechamos isto A nossa abordagem é Analisarmos A necessidade do cliente Do utilizador Não é do cliente A necessidade do utilizador Por momento de verdade Agarrando nisto Ou empreendendo em cima Desta estratégia O que é que fizemos? Fomos ver Bom, então Aplicando o que sabemos De Covid E dos protocolos De Covid O que é que é aplicável A cada um destes nove pontos? De maneira que A nossa abordagem A nossa abordagem À nova realidade De trabalho Basicamente foi complementar isto Com as novas necessidades De limpeza E desinfecção No sentido de Passar recomendações De redução do risco Que basicamente É para isso Que estamos a trabalhar Independentemente Do que se faça Ou da área Em que se esteja Manutenção Limpeza Catering Segurança Office Suporte O que quer que seja O tema é Mais limpeza Garantia de limpeza Garantia de desinfecção Um estudo que fizemos Este estudo foi feito Internamente Mas nós também Somos iguais a toda a gente Identificámos Dez Preocupações Das pessoas No regresso ao trabalho Mas todas elas Andavam à volta De como é que Como é que vocês Me garantem Que esse espaço Está limpo Que esse espaço Está desinfetado Como é que vocês Me garantem Que ninguém Me vai contaminar Da mesma maneira Que como é que vocês Garantem Que eu não vou Contaminar os outros Depois Estas aqui Eram as mais relevantes Depois há um conjunto De outras questões Mas as mais relevantes Eram todas com Como é que eu Enquanto cliente Ou utilizador Me vou sentir seguro Dentro desse Desse edifício E foi com base nisto Que nós desenvolvemos Todos estes protocolos E percebemos Que grande parte Do tema Portanto Dentro do que Basicamente É toda a parte técnica Que foi desenvolvida Procedimentos Protocolos Estudios De rentabilidade Neste momento Os trabalhos Demoram todos Mais tempo A ser feitos Portanto Desenvolvemos Todo este trabalho Para Por um lado Garantirmos Que o espaço Está seguro Mas por outro Que também Damos uma boa impressão De segurança Só transmitimos Ou transmitimos Ao cliente A sensação De segurança À semelhança De Conforme se dizia Da mulher de César Não lhes chega a ser séria Tem que parecer séria Portanto Aqui Um bocadinho Nestes novos estándares Para além de Serem pensados De acordo com As preocupações Das pessoas Eles tecnicamente Têm que garantir E efetivamente A adequabilidade técnica Mas eles também Têm que ser Também têm que ser Comunicados Naturalmente Que a tecnologia Neste tema Ajuda-nos bastante E Temos estado Aqui claramente Sem entrar em questões técnicas Que provavelmente Não domino Mas Temos estado A analisar E a integrar Na nossa proposta de valor Ou nas nossas soluções Algumas soluções técnicas O que é que nos é dado a ver? Por um lado Nós não temos Ainda um conhecimento Profundo Do que é o Do que é o vírus Todos os dias Aparecem informações Há uns dias Apareceu a dizer Afinal não se desinfeta Ao chão Nos hospitais Há alguns anos Que não se desinfeta Ao chão Há uns tempos Apareceu Não sei se Fake news Ou não Que afinal O vírus Não se transmite Pelas superfícies Pouco importa Neste âmbito O que importa é Temos que ter Muita agilidade Para a informação Que vem Porque acima de tudo Nós também estamos a gerir Expectativas das pessoas E neste caso concreto Algumas Algumas tecnologias Estamos a aplicar Outras Estamos a analisar A pertinência Nem todas as tecnologias São consensuais País a país Ou na Europa E por esse motivo Estamos a ter Algum cuidado No que estamos a fazer A este nível Claramente Os medidores De contaminação Das superfícies Portanto Que são aplicados Antes e depois Do trabalho De limpeza E desinfecção O tema Das luzes Ultravioletas Bastante utilizado Pelo menos Na nossa realidade Em ambiente hospitalar Tem pros e contras Como tudo na vida Os pulverizadores Normais De desinfetante Pois Enfim Existem uma série De outras técnicas As debilizações Enfim Uma série De outras questões Que estamos Umas já estamos a usar Outras estamos a testar Com vista A percebermos E efetivamente A sua eficácia Portanto Isto dentro Do que é tecnologia No processo Ao nível Da manutenção Claramente O tema Dos IOTs Temos estado A investir Na sensorização Por dois motivos Achamos que é o futuro Claramente Segundo Previne Idas desnecessárias A casa do cliente E aqui Acho que este ponto É muito Muito relevante Ao nível Dos food services Além de Dos arranjos Operacionais A destacar Coisas Isto na realidade Não Não são temas Muito complexos Uma simples aplicação Que me permite Ver ou a fila de espera No refeitório Ou Que me permite Reservar a minha hora Ou que me permite Fazer a encomenda E eu não tenho De ir ao refeitório E a comida Chega a mim É um avanço A refeição Chega a mim É um avanço Tecnológico Suficiente Para dar Muita tranquilidade Às pessoas E também Melhor qualidade de vida Fica aqui Uma nota Mas o tema geral O nível da tecnologia É Está a aparecer Muita coisa Algumas são interessantes Outras nem tanto Os nossos centros De excelência Estão a analisá-la Vamos incorporando Há clientes Que nos pedem Há clientes Que estão muito Em cima Da tecnologia E pedem-nos Para testar E nós Neste caso concreto Temos algumas Já testadas Mas também Estamos a navegar À vista Pés embora Com muita segurança Outro fator Crítico De sucesso E aqui talvez O maior fator Crítico De sucesso Tema da formação E da capacitação De pessoas Basicamente Para além Para além Da formação Normal das equipas E as equipas Têm medo De sair para trabalhar Portanto elas Também têm De ser informadas Sobre isso Acho que o relevante Do que fizemos Até hoje Em termos de formação Foi a estratégia Que foi definida Por um lado Antes de entrarmos Na formação Por um lado Todo este processo Que temos vindo a falar De adequação comportamental Requer muita informação E aí Assessorados Pelo departamento De marketing São eles que Sabem fazer isto Já produzimos Um conjunto De informações Standard Temos aqui Alguns exemplos Que para serem Fixadas no escritório Mas isto aqui É informação básica E não é mais informação Do que todos Já temos Trabalhada Com o grafismo Que nos parece Mais interessante Ao nível da formação É que me parece Que estamos a fazer Um trabalho significativo Por um lado Temos que formar Muita gente Em pouco tempo Por outro São públicos Alvos da formação Com perfis Completamente diferentes Ao nível Do back to work Nós chamamos-lhe Back to work Dentro da ISS Nós Tão depressa Temos que estar a falar Com um diretor De uma divisão Como podemos estar a falar Com área managers E supervisores Como podemos estar a falar Com quem efetivamente É importante nisto Os colegas de primeira linha Não se pode usar A mesma estratégia A forma mais rápida De chegar a toda a gente É usando os canais digitais Nem toda a gente Está afim com isto De maneira que Sem entrar em grandes Promenores Mas que entraremos Caso tenham curiosidade O que fizemos foi Estabelecer uma estratégia De conteúdos E canais Para poder Rapidamente Chegar Do diretor Ao frontliner No mais curto espaço De tempo Para que toda a gente Esteja treinada E toda a gente Esteja informada Nos novos protocolos Recordam-se Que quando Quando falámos Há pouco Nos Nos fatores críticos De sucesso A determinada altura Dissemos capacidade de gestão Capacidade de Implementar Todas estas questões E aqui Correndo o risco De ser um bocadinho injusto Mas porque acreditamos Piamente nisto O facto de Recorrermos Ao mínimo A subcontratação Dá-nos Subcontratação Desculpem Dá-nos 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 Mais alguma rapidez E dá-nos Mais alguma segurança O facto de A equipa de limpeza A equipa de manutenção A equipa de serviços De suporte A equipa de catering Ser toda nossa Permite-nos Por um lado Uniformidade Na abordagem Temos muito cliente Internacional Ou nacional Com vários Com várias Localizações No país Que nos pede Exatamente o mesmo Tratamento Às mesmas pessoas Desta forma Nós garantimos Mais rapidamente Uniformidade De abordagem Não só Operacional Direta Como Ao nível Dos princípios De abordagem A manutenção A limpeza Os serviços De suporte Todos têm O mesmo conteúdo Todos têm A mesma formação E tudo isto é feito Pela mesma cadeia De comando Dito isto Este modelo Que acreditamos Piamente Verificou-se Mais eficiente Na hora De fazer chegar Conhecimento Do cliente E deste caso Do cliente Ao front line É muito mais rápido Atuar É muito mais rápido Atuar Nesta maneira Por último E tocando o último Fator crítico De processo O tema Da eficiência Referir que A economia Eu diria que Eu não sei se a esmagadora Mas a Eu não sei se a totalidade Mas pelo menos A esmagadora A maioria Conforme diz o gráfico Da Dos agentes económicos Ficaram a sangrar Dito isto Apenas 23% Das empresas Isto pela fonte É da Deloitte O barómetro De empresas Ou o estudo Da Deloitte Relativamente ao tema Do Covid-19 Apenas 23% Das empresas Faturaram mais Durante este processo Significa que 68% Dos nossos clientes Está a sangrar Está a perder o dinheiro Está com o plano De negócios Ou não faturou Ou está em dificuldade Dito isto Temos que ter A capacidade Perdão Mais uma vez Temos que ter A capacidade De Atecuar As necessidades Às novas realidades Do orçamento Do cliente E para este motivo E para este fim O que é que desenvolvemos Também Conforme tinha referido Nós desenvolvemos Protocolos Protocolos esses Que Obrigam A maior cuidado Obrigam A rotinas Diferentes E a procedimentos Diferentes E Para estas Novas necessidades Temos uma ferramenta Que recalcula A quantidade De recursos Que temos que afetar Aquela operação Mas só isto Não chega Não podemos chegar Ao cliente E dizer Olha É mais 10 Porque é mais 10 A par disto Desenvolvemos Uma outra ferramenta Que nos permite Em conjunto Com o cliente Ir aligeirando Outras tarefas Que o cliente Tem previstas E que podem ser Aligeiráveis Sem pôr em causa O nível de serviço Desse cliente Um exemplo Simples Grandes fachadas De vidros Que têm Limpezas Mensais Até que ponto É que nós Não podemos Quem diz isto Diz E no caso Concreto A limpeza Grandes periódicos Até que ponto É que nós Não podemos Aligeirar Um bocadinho Os periódicos Para poder Financiar Os recursos Que temos A mais Para as atividades Diárias E desenvolvemos Uma ferramenta Que com toda A transparência Nos permite Dizer Para esta Rotina nova Eu vou precisar De mais Estas horas De trabalho Para esta nova Rotina de manutenção Ou de Arejamento De espaço Eu vou precisar De mais Estas horas Mas De acordo Nós achamos Que aqui Conseguimos Poupar Alguma coisa No sentido De minimizar Um bocadinho O impacto Grosso modo Assim Em O mais rapidamente Possível Disto Temos pouco tempo Nestes Formatos Para partilhar A nossa proposta De valor Mas Grosso modo Este é o nosso Oficionamento E antes de partilhar Convosco Um vídeo Do que é a nossa Realidade Hoje em dia Na De adequação À nova realidade Resumir Dizendo Dizendo Com Com Bastante Orgulho Mas também Com humildade Durante este Mês Mês e meio Tivemos a capacidade De Reunir conhecimento Perceber as necessidades De desenvolver Protocolos Desenvolver Metodologias Forma de abordagem E estamos A aplicá-lo E isto Eu diria Que A grande Reflexão Interna Da Da ISS E Que partilhamos Com todos É que de facto O ser humano É incrível Tem uma capacidade De adaptação Incrível E como é que foi possível Desenvolvermos Tanto trabalho E de tanta minúcia Envolvendo tanta gente Em tão curto espaço de tempo Naturalmente o trabalho Não está acabado Por exemplo Ao nível da formação Neste momento Os conteúdos de formação Que desenvolvemos Eram conteúdos Generalistas E neste momento Estamos a desenvolver Abordagens Sectoriais Ao desenvolvermos Abordagens Sectoriais Por um lado Estamos a preparar Melhor Os nossos Trabalhadores Os nossos Colegas Estou-me a lembrar Neste momento Estamos a desenvolver A atividade Sectorial Da saúde E do food hygiene Das empresas Que manipulam alimentos Mas Também um bocadinho Mais atrás Quando pensamos No que é que um cliente Precisa As necessidades Do setor do retalho São completamente diferentes Das necessidades Do setor da indústria São necessariamente Diferentes Do setor Dos serviços Dentro dos serviços As novas tecnologias Estão com determinado Tipo de pressão As que são Serviços Propriamente Dito Têm outras E Quando nos pedem Ajuda Nós temos que perceber Isto muito bem E temos que perceber Que é Que é para aqui Que é aqui Que podemos ajudar Dito isto E Em benefício Do tempo De todos Eu ia partilhar Um vídeo Miguel Eu não sei se é melhor Ser eu a partilhar Daqui Ou tudo aí Tiago É como tu quiseres O vídeo já está carregado E Então Opa Miguel Se tudo correr bem Vais fazer assim Eu vou Eu vou parar de partilhar Eu vou parar de partilhar Já parei E agora Miguel Se calhar Carrega aqui Ok Eu vou parar de partilhar 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 Muito bem, obrigado pela partilha do vídeo, Tiago. Eu tinha retirado o Tiago do ecrã para vocês poderem ver o vídeo em full. Portanto, agora podes voltar, Tiago. Ok. Estás me a ouvir, Miguel? Sim, sim, perfeitamente, Tiago. Portanto, podes continuar a conversa. Basicamente é isto. Vou agradecer-vos bastante o facto de terem tido a paciência de me ouvir aqui este bocadinho. Estou à vossa disposição para as perguntas que entendam necessárias. Eu já vi aqui algumas, Miguel. Eu vou-te pedir ajuda. Estou aqui uma série de perguntas. Sim. Eu não sei o que é o meu pedido já. Não te preocupes, Tiago. Não te preocupes. Este é o meu papel. Nós agora vamos dar aqui só um bocadinho de tempo para o stream de áudio e de vídeo do Fernando Sabino ligar. Sempre que há alguns segundos desta dança. Basicamente, enquanto... Exatamente. Já está a entrar. Já. Ok. Já. Olá, Fernando Sabino. Olá. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa porque há bocadinho tive aqui um problemazinho técnico. Não pude entrar. Queria agradecer, em primeiro lugar, tanto à APFM como à ISS, o convite que me fizeram para, enfim, trazer aqui algumas preocupações da APFS e vamos então, de seguida, passar aqui algumas mensagens. Eu pedi ao Miguel que pusesse no ar aí uma curta apresentação. Perdão. Desde logo, relativamente àquilo que é a Associação Portuguesa de Facility Services, que tem mais de 44 anos, é a única representante de empresas de limpeza em Portugal, tem cerca de 50 associadas e representa 70% do mercado. Cerca de 500 milhões de euros é, digamos, aquilo que valem as empresas nossas associadas. Vamos, então, àquilo que gostaríamos de passar aqui, relativamente à limpeza e desinfecção em tempos de Covid-19. Algumas constatações que podemos fazer, muito rapidamente, hoje em dia, com a preocupação que todos nós temos, há de facto uma grande valorização daquilo que é o serviço de limpeza e desinfecção. Preocupação que, se calhar, há três meses atrás, não, enfim, não éramos tão sensíveis a isso, não é? Neste momento, toda a gente está preocupada com isto. E isto dá também um grande destaque aos profissionais de limpeza e desinfecção, que sempre foram essenciais, mas que agora, com esta realidade, aquilo que eles fazem é mais evidenciado e mais valorizado e, por isso mesmo, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a todos estes profissionais que tudo têm efeito e continuarão a fazer no combate à Covid-19. Por outro lado, também, para as empresas deste setor, há agora uma maior responsabilidade relativamente àquilo que é o seu papel, porque, de facto, estamos a falar de saúde pública e é algo que, digamos, traz aqui uma preocupação acrescida da parte de todos e as empresas que desempenham este papel têm aqui, efetivamente, ter ainda mais cuidado do que já teriam no passado, porque agora, digamos, qualquer serviço menos bem feito pode ser bastante mais grave. Bom, e face a esta importância que eu referi, aquilo que nós gostaríamos de deixar aqui era uma mensagem para que todas as empresas e aquelas que são nossas associadas, nós estamos seguros que o farão, mas já agora convém aqui também referir que neste mercado existem mais de 4 mil empresas, não é? Como repararam, nós temos 50 associadas e representamos 50% do mercado, quer dizer que temos as grandes empresas, mas depois há todo um universo de pequenas empresas que trabalham neste setor. E, portanto, é nesta altura fundamental que todas, sejam elas as nossas associadas, sejam outras que não são associadas, sigam as boas práticas na execução do serviço. Porque, nesta altura, como já referi, digamos, a importância que isto tem é, de facto, bastante maior. E, desde logo, no que diz respeito à prestação dos serviços, há que seguir as normas que estão instituídas, tanto pelas autoridades de saúde, como por outro tipo de autoridades. Ter também uma boa prática na relação com os clientes, em termos de transparência. Há pouco o Tiago falava exatamente disso, não é? De uma aplicação que eles utilizam para que se possa explicar ao cliente, digamos, aquilo que são as suas necessidades, aquilo que pode ser feito, de uma forma muito transparente. Isto é fundamental. Por outro lado, também respeitando os direitos dos trabalhadores. É também uma área, enfim, que neste setor é muitíssimo importante, ou não fosse, de facto, um setor com mão de obra intensiva, digamos, em que 80% dos custos, ou mais do que isso, são custos com pessoal, não é? E, portanto, há que respeitar tanto a legislação laboral como o contrato coletivo de trabalho do setor, que é um instrumento fundamental para regular aquilo que são as relações nesta área. Por outro lado, também, uma questão essencial e que também, infelizmente, enfim, é frequente vermos algumas notícias menos boas relativamente a esta matéria, que é o cumprimento das obrigações legais, não é? Há que cumprir tudo aquilo a que as empresas estão sujeitas, seja no que diz respeito, digamos, à segurança social ou outras obrigações. E porque, enfim, com estas ilegalidades que muitas vezes verificamos, há, de facto, digamos, um contributo para uma concorrência desleal que todos os títulos queremos evitar. e, digamos, fazer desaparecer. Adiante, Miguel, por favor. Perante esta realidade, gostávamos de deixar aqui um alerta àquilo que são os nossos clientes, os clientes do setor, para que hoje, mais do que nunca, sejam rigorosos na seleção do seu prestador de serviços. Também aqui, depois de ouvirmos a apresentação do Tiago, verificamos, de facto, todo um conjunto de requisitos que é necessário uma empresa ter para que possa prestar um serviço de qualidade, um serviço que corresponda exatamente àquilo que são as exigências de hoje e àquelas que são as exigências da manhã. Portanto, muito rigor na seleção do prestador de serviços. Por outro lado, outro aspecto que é fundamental e que, nesta altura, enfim, já temos conhecimento de muitas situações, enfim, que não deviam acontecer, que é a questão dos preços baixos. Duvidar sempre dos preços baixos. Porque já alguns associados me têm referido situações perfeitamente incríveis de alguns players que se apresentam com propostas que são perfeitamente inviáveis e que não é possível fazer um serviço, enfim, em condições, apresentando aqueles valores. Portanto, muito cuidado com esta questão dos preços. Por outro lado, relativamente às empresas, há que perceber, que ter também muita atenção qual é, digamos assim, a imagem dessa empresa, qual é a credibilidade que ela tem. E isso, enfim, hoje todas as empresas, clientes, todos os clientes do nosso setor, enfim, já têm, digamos que, se calhar, dados suficientes para poderem tirar o máximo de informações relativamente às empresas que, enfim, que pretendem selecionar para verificar se, de facto, são merecedoras dessa confiança ou não. Porque hoje, e passava ao slide seguinte, Miguel, por favor, hoje a qualidade do serviço é mais do que nunca um fator que faz toda a diferença. E porquê? Porque um mau serviço pode ser sinónimo de contaminação de muitas pessoas. Portanto, isto muda tudo, não é? Relativamente à nossa realidade, de há três meses atrás, isto muda tudo. E, portanto, é natural que, como víamos ali no vídeo que a ISS apresentou, as pessoas quando regressarem ao trabalho, uma grande preocupação que vão ter é se, efetivamente, o local onde vão estar e, digamos, todas as áreas que vão utilizar dentro da sua empresa, se elas, de facto, estão bem limpas e bem desinfetadas. E, portanto, hoje, sem dúvida nenhuma, esta é uma questão que muda toda a realidade do setor que, muitas vezes, enfim, tem sido desvalorizado, porque é, de facto, uma área onde trabalham pessoas que, normalmente, enfim, são, como se costuma dizer, os restos do mercado de trabalho, que são aquelas pessoas que já não têm habilitações para fazer outra coisa e, portanto, desvaloriza-se um pouco aquilo que é feito nesta área, mas hoje, digamos, verificamos que, efetivamente, isso não é assim, que esta é uma área muitíssimo importante e que pode dar e está a dar e vai continuar a dar um grande contributo para a melhoria da nossa saúde pública. Adiante, Miguel. Uma última mensagem. A APFS continuará o seu percurso de dignificação do setor, pugnando pelo cumprimento das regras instituídas e pela excelência na prestação dos serviços. Queremos, efetivamente, que o mercado seja um mercado transparente, sério e que tenha uma relação aberta com todos os seus clientes. Muito obrigado a todos por esta, por a vossa atenção e, obviamente, estarei à disposição se quiserem depois colocar alguma questão. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Foi, claramente, um bom input. é bom ver este alinhamento da APFS e da APFM, portanto, estando do lado da oferta e do lado da procura, é muito bom quando as duas metades da laranja do mercado realmente definem que é essencial é ver a ética dos dois lados e é ver um justo preço pelos serviços e as justas práticas e, portanto, só assim é que os mercados evoluem quando dos dois lados existem posições éticas. E, portanto, perfeito. Portanto, Sabino, muito obrigado. Nós temos muitas outras iniciativas na Calha em parceria com a APFS e, portanto, ao fim e ao cabo, a presença do Fernando aqui neste webinar, embora sendo um pouco mais simbólica, mais para sinalizar esse início de trabalho conjunto, ao fim e ao cabo, trouxe nesta meia dúzia de slides muitas coisas que são importantes de serem ditas e, realmente, eu gosto que o Fernando não tem não tem prioridades em falar diretamente das coisas e é muito bom quando isso acontece. Pronto, muito bem. Então, aquilo que nós vamos agora fazer é, realmente, aquilo que é a vantagem de vocês estarem aqui ao vivo connosco é, exatamente, aproveitarmos a presença do Tiago e mesmo do Fernando Sabino, se ele quiser, se ele quiser... E tu próprio também podes responder a uma outra pergunta, não é? Não, não. Hoje estou de folga, hoje estou de folga. Hoje estou só com o computador. E, portanto, é aproveitar. Bem, então, como nós estamos aqui perigosamente junto do Tiago, provavelmente as pessoas marcam uma hora para o webinar, vamos gastar só mais 10 minutos, portanto, vamos ter 15 minutos até às 15h40, vamos ter aqui 15 minutos Q&A. Portanto, começando, Tiago, aqui a primeira questão, a questão do Eduardo Chaves, na tua opinião, e a questão dele, afim ao cabo, são duas questões. Porque a primeira é, ele diz, quando houver a plena ocupação dos espaços, e seja em si uma pergunta, uma icónita, se vai haver necessidade de implementação de novos processos de certificação das empresas. Qual é a tua perspectiva disso? Ora bem, eu creio que as entidades certificadoras vão claramente introduzir novos critérios de certificação nos espaços. Claramente. E tanto os ocupantes como os processadores de serviço vão ter que se adaptar a isso. Para o efeito, vai ter que ser atualizado o estándar, mas, basicamente, acho que não há outra volta a dar. Isto é a nova realidade. A nova realidade compreende todos estes cuidados. É certo que, conforme disse a Diretora-Geral de Saúde, vamos ter que passar a viver com este vírus, que significa que... Mas isto é uma opinião pessoal. Creio que sim, mas, enfim, as entidades certificadoras é que terão que trabalhar nesse sentido. E, Miguel, tu próprio, enquanto homem que escreve standards e que define standards, é um bom desafio para ti. Muito bem. Aqui uma questão da Alexandra Santos. Ela pergunta-se, no terceiro estágio, no Get Better at Work, como é que integram o tema do well-being nas organizações? Ou seja, têm programas de implementação nessa movimento? Temos, claramente. O tema do well-being, na nossa proposta de valor, está espelhado como estamos dispostos a ajudar. Tipicamente, o arranque de todas essas questões parte de uma decisão conjunta do cliente e nossa. Portanto, sempre que os clientes nos pedirem programas do well-being, naturalmente que estamos disponíveis para ajudar. Até lá, manifestamos sempre, e não é só no Get Better, faz parte da nossa proposta de valor, apoiar o cliente em todas as suas necessidades, nomeadamente nesta necessidade de oferecer soluções de well-being às suas equipas. Portanto, a resposta é sim, sendo que é um trabalho conjunto com os nossos clientes. Ok. O Fernando Sabino, esteja à vontade, quando quiser a foice na seara do Tiago, esteja à vontade. Ok. A questão seguinte é do Jair Passo Paletti, se vocês, na ISS, criaram um novo protocolo de teste para os ambientes, de forma a comprovar que áreas é que estão higienizadas e que áreas é que não estão higienizadas, e, se sim, se isso foi uma solicitação dos vossos clientes ou se foi algo que vocês proativamente arrancaram. Eu, por desconhecimento técnico, há temas técnicos que não vou aprofundar muito porque não estou confortável. A este nível, sei que temos equipamentos, temos equipamentos que medem a higienização dos espaços e que há um estándar e é medido antes e depois da limpeza para medir a efetividade da limpeza. Já o fazíamos antes, antes do tema da Covid. Significa que, enfim, quando o cliente pede, naturalmente que o aplicamos. Basicamente, à semelhança do well-being, vem muito alinhado com as necessidades do cliente. Ok. Há aqui uma questão do Eduardo Chaves, que é se vocês dimensionaram o custo total das medidas que estão sendo e que vão ser ainda implementadas para o back to work. Todas as iniciativas operacionais, ou seja, mais de materiais, gastos com comunicação, por causa das peças de comunicação, de silêncio elétrico, etc. Eu penso que tu destes há um toque interessante aí, na medida em que aquilo que tu falaste foi o que está a ser discutido com clientes e, muitas vezes, direcionar ações que estavam programadas e que não são críticas e, portanto, direcionar esses recursos para ações que agora são críticas. E, portanto, penso que muito do trabalho, obviamente, será... O trabalho que os clientes têm que fazer com prestadores, clientes e prestadores que sejam conscienciosos, é realmente reparametrizar os trabalhos e tentar, com os mesmos recursos, o que é que se consegue agora fazer de agir nas áreas críticas. Mas, caso isso não seja suficiente, se há aqui alguma percepção de impacto de custo agora nos serviços para estarem preparados para... Não há... Não há... Ainda não percebemos um standard. Não há uma regra. Há setores... Há setores mais exigentes... Há setores... Há setores mais exigentes que o impacto é maior. Há setores menos exigentes. Nós não calculamos... Não calculamos o sobrecusto das novas medidas num todo na empresa, não é? Isto é calculado. Cliente a cliente, necessidade a necessidade. Não temos um standard. Até ver, não conseguimos encontrar um standard. Mais tarde pensaremos nisso. Ok. Pode ser um tema para um webinar daqui a seis meses? Pode. O impacto financeiro... O impacto financeiro... A única coisa que temos medido é... E temos medido só para... Enfim... Como... Não diria orgulho próprio, mas... Temos medido o nosso investimento para produzir isto tudo. As horas de trabalho que estamos a investir para saber se estamos ou não a dar uma resposta à nossa dimensão ou uma ajuda à nossa dimensão à pandemia. Isso sim. Para garantirmos que estamos a dar o apoio que nos corresponde. Todos nós temos que ajudar. Ok. Uma outra questão agora do Paulo Coelho. E tem a ver com aquele gráfico que vocês mostraram da Deloitte. É verdade, ele diz que se em média... Eu não sei se aquele era um estudo só de Espanha também. Isso é relevante. É europeu. O estudo é europeu. Ok. Portanto, imaginando que 68% das empresas na Europa estão com redução no seu volume de negócios e assumindo que pela dimensão ISS terá uma amostra bastante enquadrada com essa realidade europeia, como é que esta situação impacta no vosso negócio e, portanto, quais são as vossas principais preocupações. Eu disse preocupações em trás, portanto. Claro. Podem ser oportunidades, não é? Portanto, há bem... As aspas aqui estão muito bem colocadas. Quais são as vossas preocupações, portanto, desafios e oportunidades de ISS para os próximos meses, resultado dessa redução do negócio dos clientes? Quais são as vossas preocupações, a dois níveis? Primeira preocupação. E não é uma primeira e outra depois. Há duas preocupações muito relevantes. Por um lado, garantir que conseguimos ajudar os nossos clientes. Por outro, garantir o bem-estar das nossas pessoas. Garantir que as nossas pessoas recebem dinheiro. O que significa que, do lado de ajudar os nossos clientes, enfim, temos estado a falar, a nossa preocupação é estarmos preparados para ajudar e empurrarmos ou ajudar os nossos clientes. Primeira, relativamente às nossas pessoas, garantir ordenados, garantir que toda a gente recebe, garantir tranquilidade, garantir que a empresa não vai fechar portas. A principal preocupação, caixa, solvência. Somos a empresa, neste setor, somos a empresa do mundo com melhor solvência. E isso preocupa-nos. Portanto, neste momento, duas grandes preocupações. Ajudar os nossos clientes, garantir solvência para suportar, neste caso, as 37 mil pessoas da ISS Ibéria. E, para isso, felizmente, estamos bem posicionados. Somos, no setor, uma das empresas mais estáveis do ponto de vista de tecnologia. Talvez o Fernando Sabino tenha estado a ser muito simpático, a deixar o tempo para ti, Tiago. Mas, se calhar, esta questão aqui, eu, então, aproveitava, porque o Fernando pode exatamente responder a esta questão, dando aqui uma perspectiva de setor, portanto, estando das empresas do setor, de facility services expostas a isto. sobre o que é que os seus associados têm comentado consigo. Bom, nós fizemos um levantamento em meados de abril, para termos uma ideia de quais estavam a ser os impactos, enfim, relativamente aos nossos associados. E aquilo que concluímos desse inquérito foi que havia uma quebra de cerca de 30% no volume de negócios durante este período. Obviamente que isto é uma fotografia, digamos, no momento, que foi mais ou menos já à volta de 15 de abril, sabemos que há empresas, clientes, que já fecharam, e, portanto, esses já fecharam, mas já não vão, já não é necessário mais serviço. Sabemos, como também vimos, aliás, pela apresentação do Tiago, que vai haver acréscimo de serviço, enfim, nos clientes que se mantêm abertos. Obviamente que nesta altura, relativamente àquilo que são, que vão ser os impactos finais de tudo isto, é cedo ainda para podermos ter essa, para podermos fazer essa avaliação. Porque, de facto, há aqui efeitos contrários. Por um lado, há redução de atividade em alguns clientes, ou mesmo noutros que acerram as portas. Por outro lado, também há acréscimo de serviço noutras situações. E, portanto, o balanço disto, nesta altura, ainda, enfim, não conseguimos fazer. Obviamente que, lá mais para diante, voltaremos a fazer, com certeza, um novo inquérito e perceber, para perceber melhor exatamente, enfim, quais foram as consequências de tudo isto. Mas, para já, ainda é cedo. É evidente também que, enfim, como dizia há pouco o Tiago, temos empresas, como o caso da ISS e outras, que, enfim, passam melhor por esta crise, desde logo porque têm, digamos, uma estrutura financeira que suporta, digamos, têm uma capacidade para suportar tudo isto bastante grande. Há outras empresas em que essa capacidade financeira, porque têm uma estrutura mais frágil, fica tudo mais difícil, não é? Porque há aquelas empresas que, muitas vezes, estão à espera de receber o apoio do Estado para poder pagar aos trabalhadores, não é? Houve outras que pagaram de imediato aos trabalhadores, mesmo sem receber, digamos, os apoios do Estado. Portanto, como neste, como noutros setores, enfim, há uma característica que é mais ou menos comum, nomeadamente nas pequenas e médias empresas deste país, que é a descapitalização. Quer dizer, a maior parte das empresas têm uma fraca capitalização e, portanto, desde logo uma fraca estrutura financeira e, perante uma crise destas, obviamente, que ficam, digamos, muitíssimo debilitadas, como é evidente. Ótimo. Obrigado, portanto, por essa visão do setor. Agora, Tiago, o vídeo foi muito interessante, especialmente porque suscitou muitas questões e a primeira, também foi aquele impacto maior que eu tive quando vi o vídeo, foi, portanto, vocês no vídeo e não têm as pessoas a usarem máscara e algumas pessoas aqui acharam, sem máscara, então o que é que se passa aqui? Qual é aqui a vossa opinião sobre isso? Por que é que as pessoas estavam sem máscara no vídeo? Bom, nem toda a gente estava sem máscara. A recepção está com máscara. Basicamente, no vídeo, a regra do distanciamento social está cumprida e acreditamos nisso, acreditamos nisso. Não era propositado, eu tenho a minha máscara, mas estou no escritório, estou a cumprir as minhas regras de distanciamento social, eu não tenho que usar máscara. Os escritórios estão bem organizados e eu cumpro a regra de distanciamento social, eu não tenho que usar máscara. Na recepção, porque se tem que medir a temperatura e o recepcionista aproxima-se da pessoa, está naturalmente protegido. Portanto, não é, basicamente é cumprir a regra como ela deve ser cumprida na nossa perspectiva. Claro, e existem aqui outras condicionantes, que é as próprias orientações e recomendações, como tu estavas a dizer há pouco, elas também mudam praticamente todas as semanas. E, portanto, aquilo ao fim e ao cabo, aquilo que nós temos que fazer... Isso é verdade, isso é mais que verdade, mas não foi o caso. Uma coisa é, temos que andar de máscara nos transportes públicos, porque vamos encostados. Temos que andar, temos que ir ao supermercado, ou aos espaços comerciais de máscara, porque é difícil garantir a distância de segurança. Neste caso concreto, dentro dos nossos escritórios, nós conseguimos garantir as regras de segurança e cumprimos a etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória, neste caso concreto, não o obriga. E, ao fim e ao cabo, também existem medidas essenciais, que são aquelas que são ou recomendadas, ou que são obrigatórias pelas entidades que têm poder para isso nos países, mas depois também existem, dentro das organizações, medidas que podem ser tomadas com caráter supletivo, e, portanto, obviamente, pode haver empresas que, por alguma questão de alinhamento corporativo, emanam uma ordem de dizer que as pessoas têm que usar máscara dentro dos seus escritórios. Aliás, existem empresas que proibiram o uso de elevadores, existem outras empresas que têm o uso de elevadores com restrições, existem empresas em que medem a temperatura à entrada, existem outras em que não. Portanto, ao fim e ao cabo, até para vocês como prestadores de serviço, será... Isto em si já é um desafio, porque, provavelmente, cada cliente vosso pode ter, no limite, regras diferentes para... Tem-nos acontecido, tem-nos acontecido, há clientes, e não só nos escritórios, há clientes na indústria, a obrigarem a utilização da máscara. E, muito bem, estamos cá para cumprir. No caso concreto da ISS, este filme é num dos escritórios da ISS, pelo que entendi, e, aliás, é o que praticamos aqui no escritório onde estou, cumprindo a regra de etiqueta respiratória e distanciamento social, não temos que usar a máscara, e, nesse sentido, não a usamos. Só aqui uma última questão, porque temos que acabar, já ultrapassamos mais o tempo, depois o Tiago fará aqui a gentileza de ainda tentar, a posteriori, responder a alguns tópicos de escrita, eventualmente, porque, realmente, temos muitas perguntas, e isto é ótimo. Mas, a última aqui, tem a ver também ainda com o vídeo, na questão da parte de cantina, do refeitório, em que as doses já vêm colocadas no prato, e a Joana Teixeira pergunta-lhes se isto é feito sem os colaboradores verem. Portanto, qual é aqui a mudança do protocolo e quase cultural? Nós, no refeitório, nós, no refeitório, temos aquela interação. Não, é acabar com... Não, é a pergunta, quer mais um pouco de salário. Por exemplo, acabar com o self-service. Acabar com o self-service, é do que falamos. É acabar com o self-service. Ou minimizar o self-service. Muito bem. É o que é, não é? Temos que nos adaptar. Nós também gostávamos de estar todos, num auditório, todos abraçados, numa roda gigante, a fazer este webinar e temos que estar remotamente. Portanto, ao fim ao cabo, há aqui algumas mudanças. Nós vamos ter que aceitar em prol de nos protegermos a nós e protegermos todos os outros. Portanto, é um bem essencial. Portanto, a todos, muito obrigado. Vou só, então, pedir ao Fernando Sabino e depois peço ao Tiago para deixarem só uma última palavra de agradecimento e fecharmos, então, o webinar. Portanto, Fernando, se quiser fazer as honras para começar o fecho. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, à PFM, também à ISS. Parabéns pela boa apresentação que fez aqui e obrigado a todos por nos estarem a ouvir durante este período. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando Sabino. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tiago? Muito obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Dr. Fernando Sabino ao princípio não estava. Permita-me agradecer-lhe a si o privilégio de poder acompanhar pessoa tão relevante do setor nesta nesta hora de conversa técnica. Muito obrigado. Foi um gosto. O prazer foi meu. Obrigado. Muito obrigado ao Fernando Sabino. Muito obrigado ao Tiago Rocha. Especialmente obrigado a todos vocês que estiveram durante esta hora e 15 minutos aqui a acompanhar-nos a colocarem muitas questões. É porque realmente faz-nos sentir que estamos a fazer alguma coisa útil pelo número de perguntas e, portanto, não vamos querer que elas caiam em saco-rodo, como costumam dizer. E, portanto, o Tiago vai tentar. obviamente ele vai dar prioridade às perguntas que sejam menos técnicas e depois guardamos e faremos outro webinar com os colegas que respondam às questões mais técnicas. A gente tem que fazer render o peixe e, portanto, já temos aqui muitos mais temas para o próximo webinar. Portanto, muito obrigado a todos. Hoje, às quatro e meia, teremos outro webinar sobre a questão das, o que falamos aqui, das certificações e do impacto que isto tem tido em alguns setores e teremos um colega nosso de Valdelobo Resort aqui com o impacto na hotelaria. Portanto, este é um webinar que teremos hoje às quatro e meia e, portanto, doze e trinta para os colegas que nos acompanham no Brasil e, para a semana, teremos um dos mais importantes webinars de sempre que é a segunda parte do webinar da sustentabilidade. Muito obrigado a todos e até breve. Até breve. Obrigado. Boa tarde. Até breve, Miguel. Um abraço.